Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre mercado pago liberando geral, hein? Eu achei que era só eu que tinha sido liberado no domingo, mas não. Membros inscritos do canal explodiram aí nas redes sociais informando que foram aprovados no domingão e explodiu. Na live então eu fiz uma pergunta, explodiram de membros inscritos sendo aprovados no cartão do mercado pago crédito. E nós vamos ver quem foram as pessoas que foram aprovadas e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda, aqui é o José Vicentino de São Paulo, passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal. Agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortado naquele sagão esperando o avião. E a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto. E através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões. Até então eu só tinha 2 cartões de nível Platinum, um Vizio e um Master. E com as dicas do Leandro eu consegui 3 cartões de nível superior. Hoje em dia eu tenho um Mastercard Black, eu tenho um Vizio Infinity e eu tenho um Elo Diners Club. Então passei de 2 cartões que não me davam nenhum acesso a 3 cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado. Então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira. E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira. E agora esses são os meus cartões após as dicas do canal. Tá faltando só o The Platinum Card agora. Pra eu poder fechar as 4 melhores variantes dos 4 maiores cartões do Brasil. Muito obrigado, Leandro. Tamo junto. Gente, que loucura, hein? No domingo eu fui aprovado no limite do mercado pago, no crédito, 9.550. E na live do domingo, do dia 27 de junho, eu piso a seguinte pergunta. Quem mais, além de mim, foi aprovado no limite do mercado crédito, né? No mercado pago, no caso, no cartão de crédito, tá bom? E aí a galera, eu fui aprovado 800, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eu não vi ninguém falar que foi aprovado mais que 9 mil reais, né? Mas eu vou mostrar pra vocês algumas imagens e também os inscritos e membros respondendo na live. Veja. O membro recebeu aí na imagem 800 reais. Vocês estão vendo aí? Um dos nossos membros recebeu 800 reais junto ao mercado pago no cartão de crédito. O outro recebeu 4.950 de limite, né? Aqui membro do canal também. E na live eu fiz as perguntas e o pessoal respondeu também, né? Então vamos ver aí algumas pessoas que tiveram limite aprovado no mercado pago na versão crédito. E também tivemos um outro membro que também foi aprovado, conforme a imagem aí, 8.450 no crédito. Tá vendo aí, ó? Ele foi aprovado 8.450 no crédito. Esse foi o mais próximo que eu vi de limite alto, né? Depois tem uma outra imagem de um outro membro aí, no caso o Emílio Bezerra. 1.400 aprovado também no mercado pago no cartão de crédito, conforme a imagem aí, tá certo? E depois, tá vendo o meu aí, 9.550 foi o limite que foi me dado pelo mercado pago no cartão de crédito. Agora na live eu fiz a seguinte pergunta e eles responderam. O André de Oliveira, o meu foi aprovado 900 reais no mercado pago, no crédito, né? O MaxCom Transporte, no empréstimo, ele foi aprovado 33.000, hein? Loucura, hein? O Antônio Luiz, CDS, 1.400 no mercado pago. O Lugar Secreto 2.0, 1.400. O Leandro Alisson, 3.000. Ivan Bras Torres, Bras, 4.500. Top, hein? Juniel Silva liberou 1.400. Que legal, hein? O Silvio Coelho falou, arroba Ricardo Godói, 20.000, se foi real isso daí mesmo, é o maior limite que eu vi até agora no mercado pago, hein? O Anderson Souza, 800 reais. O Alan Moreira, 750. O meu liberou no cartão de crédito, 800 reais. No mercado crédito, 750. Vocês viram a quantidade de pessoas que foram aprovadas? Fora o que eu não coloquei aqui. Tem muito mais na live que falaram que foram aprovados. Realmente, Domingão, explodiu aí a quantidade de membros e inscritos aprovados. Conforme vocês estão vendo aí na imagem, mostram o selinho e quem não é selo é inscrito e tal. Vocês viram aí a quantidade de pessoas sendo aprovadas. E olha os limites, hein? Os limites não são ruins, hein? Vocês viram? É um limite de 100 reais? 50 reais? Eu não vi nenhum até agora. Né? 200, 300. Sabe qual foi o menor limite que eu vi? 150 reais. Do Marcelo Chen. Marcelo Chen, 150 que ele mandou pra mim aqui. Mas os demais, vocês viram aí? 200, 300, 400, 4, 500, mil e pouco, 8, né? O meu, 9, 550. Então, assim, houve uma quantidade de pessoas liberadas ao mercado pago no cartão de crédito. Pra vocês conhecerem um pouquinho, esse cartão, ele não vem com um número de cartão, nem validade, nem código de segurança. O cartão, ele é dessa forma que vocês estão vendo aí. Visa, contactless, atrás do cartão, código QR Code. Só isso. Não tem número, não tem validade, não tem código de segurança, não tem nada. Por quê? Dando maior segurança para seus clientes. O cartão tem esse designer azul na lateral, dando um glamour aí pro cartão, porque era bonito, né? Esse azul com preto ficou bonitão, né? E aí, você pode, com esse cartão, comprar em sites nacionais, internacionais, com a Visa, Visa Classic Internacional. E pasmem vocês, não tem mais anuidade. Agora você não é obrigado a gastar R$50,00 por mês pra ficar livre da anuidade desse cartão, porque assim o mercado pago mandou a nota. Não tem anuidade sempre, tá certo? Veja o que o mercado pago diz quando foi aprovado o meu cartão. Sem anuidade, totalmente grátis, sempre. Aproveite ao máximo o seu cartão e use como preferir. Você só paga pelo que usar, sem custos extras. Olha que interessante, hein? Sem anuidade. Um cartão Classic, pela bandeira Visa, com a tecnologia Contactless, por aproximação. E você pode comprar ele, até mesmo com o cartão virtual. Você gera o cartão virtual e pode comprar com maior segurança. Já tem segurança porque ele não tem o código de segurança, não tem validade e não tem o número de cartão. Ele fica todo escondidinho no seu aplicativo, assim que você liberar com a senha ou a digital, ele disponibiliza pra você os dados do cartão, dando maior segurança para o usuário. Por que o cartão do mercado pago tá sendo aprovado em massa? Devido a essa onda que o Serasa vem fazendo junto à versão 2.0 do seu Score. Depois que aprovou a versão 2.0, mais de 70% das pessoas já tiveram praticamente 2.0 aprovados, né? E aí aumentou o Score dessas pessoas, dando mais ênfase às empresas pra conhecer melhor o seu cliente. Mostrando assim que ele é um bom pagador, que ele está na média de bons pagadores. E ainda mais com o cadastro positivo ativo, enxerga ainda mais que você realmente é um cliente bom pagador. Dando a isso a possibilidade do mercado pago ter uma força maior de aprovar os cartões de crédito, como assim foi feito. O meu, depois que mudou para a versão 2.0, várias empresas de empréstimo me liberando empréstimo, solicitando pra que eu ative o empréstimo, outras me liberando mais limite no crédito, outras me dando cartão de crédito, que é no caso o mercado pago, no caso uma cooperativa que eu abri conta também me liberou o cartão Black, o CCS Bank aprovando mais limite no Black, ou seja, depois que mudou para a versão 2.0, o mercado começa a conhecer você um pouco melhor. Uma porquê? Perante ao Score do Serasa, eu não conseguia, baseado ao Score apenas do Serasa, sem outras análises manuais, eu era reprovado em tudo, em termos de crédito e cartões. Agora, quando existia o manual, ou seja, o gerente por trás fazendo uma defesa, eu conseguia, sem passar pela análise do Serasa. E neste caso, não, é automático, mudou o Score 2.0, deu maior poder de informação às empresas, no caso aqui, o mercado livre, o mercado pago, e aí sim eu consegui o cartão, você viu aí, 9.550, se não me engano, tirando, se for verdade, do Vinícius, o meu é 9.550, é um dos maiores limites que aprovou no domingo, perante tudo que eu falei pra vocês aqui. Então, realmente, a versão 2.0 está ajudando bastante as pessoas, aqui os membros, na segunda-feira, dia 28, também foram aprovados no Serasa, muita gente do canal do Black Card Luxo, inscritos, e-mails chegando pra mim a todo vapor, informando que o mercado pago está aprovando em massa a galera do canal. Pessoal, tá aí pra vocês, então, a novidade do mercado pago, liberando geral, agora sim, hein? Mercado pago na meia, sem unidade, sem tarifa, o cartão Visa Classic Mercado Pago Internacional, com a tecnologia, com o táctil e com o designer, top, top, top. E tem mais, hein? O cartão tem a bandeira Visa, e ele é múltiplo, débito e crédito, ou seja, é um cartão com a dupla funcionalidade. Eu posso usar no débito ou no crédito, e poder usar todos os benefícios que tem junto ao aplicativo do Mercado Pago, e caso você queira abrir uma conta no Mercado Pago, pedir um cartão, tá aqui o link pra vocês, exatamente o meu link de indicação, fica aqui embaixo do vídeo, conforme o Danilo tá mostrando pra vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então! Ismael Marra, um grande abraço! Alex do Nascimento Correia, um grande abraço! Johnny CS, um grande abraço! Rian Riturno, um grande abraço! Fábio Santos, um grande abraço! Robson Wagner, um grande abraço pra você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo vídeo!